Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem vindos a mais um vídeo, desta vez mais um vídeo de Black Ops 2. E vocês já devem ter percebido que pelo vídeo que voltámos ao Black Ops 2 em grande mesmo. Então, vocês já devem ter percebido o que é que aconteceu nesta gameplay. Eu simplesmente consegui nuclear em sharpshooter. Exatamente, em sharpshooter, naqueles Hunger Games, não se chama, não, como é que se chama, é Party Games, é verdade. Conseguir nuclear em sharpshooter que é uma coisa praticamente impossível. Eu ainda não vi ninguém, sim, depois de ter conseguido eu fui procurar no Youtube a ver se alguém já tinha feito. E sim, já houve pessoas que fizeram lá, aqueles americanos que jogam só contra bots. Mas enfim, eu nunca tinha visto ninguém a fazer nuclear em sharpshooter e simplesmente eu consegui. Vocês, para quem não sabe o que é que é sharpshooter, é aquele modo de jogo em que temos 45 segundos com cada arma. Todos os players com a mesma arma durante 45 segundos. Passados estes 45 segundos, todos os players ficam com armas diferentes. E calham armas completamente randômicas com attachments totalmente estúpidos. Vocês estão a ver agora o Tocume S12 com mm scanner. Não sei se tem mais algum attachment. E fiz agora, eu queria sair desta casa neste momento da gameplay, mas não conseguia. Simplesmente depois estavam a vir mais e mais inimigos. Mas eu vou explicar o que aconteceu. Então, esta gameplay não digo que já seja muito antiga, mas já é um pouco antiga. Tem cerca de 2, 3 semanas. E foi um dia em que eu simplesmente fortei-me de jogar o Black Ops 2 por completo mesmo. Então, o que é que eu fui fazer? Fui jogar party games. Fui jogando um gun game, um one in the chamber. Fui jogarem um sharpshooter. E eu não estava com pretensão nenhuma de conseguir nuclear, como é óbvio. Pois eu nem pensei se seria possível conseguir nuclear ou não. Eu fui matando, fui matando. Nunca mais morria. E quando eu dei por mim, já ia em cerca de 20 de killstreak. E aí é que eu me dei conta que realmente eu podia fazer nuclear. E fui-me cuidando um pouco mais na gameplay. E ainda hoje estou um pouco farto de jogar o Black Ops 2. Desde que saí o GTA 5, ainda não toquei no Black Ops 2 nunca. Nem uma única vez. E eu estava bastante ansioso para o Call of Duty Ghosts. Que era uma coisa que eu estava bastante ansioso. Mas eu já não estou tão ansioso, creio eu. Por causa da vinda do GTA 5. Sem dúvida o lançamento do GTA 5 acalmou bastante a ansiosidade do lançamento do Call of Duty Ghosts. Depois eu tenho outro jogo para jogar. E como vos disse, desde que saiu o GTA 5 eu ainda não toquei. Nunca mais toquei no Black Ops 2. E duvido que volte a jogar. Quer dizer, eu ainda devo jogar um dia ou outro. Mas bastante raramente. Então eu ainda tenho aqui algumas gameplays de vários jogos. Não só de Black Ops 2. De vários outros Call of Duty's também. Por isso não se preocupe que não vão faltar vídeos de COD no canal. E no dia em que este vídeo está a sair. Foi lançado o multiplayer. Espero eu, não é? Porque eu não prevejo o futuro. Mas eu estou a gravar isto numa segunda-feira. Dia 30 e dia 1. Que é amanhã. Que é hoje. No caso vocês estão a ver o vídeo. Bem, vocês perceberam, não interessa. Dia 1 de Outubro. Acho que é Outubro. Setembro, Outubro, exatamente. Sai o multiplayer do GTA 5. Por isso esperem vídeos do multiplayer do GTA 5. Eu não sei bem como é que vai ficar a programação do canal. Mas eu tenho posto 3 vídeos por semana. Vocês viram que eu já acho que é o brutal na gameplay. É sério. Foi completamente estúpido este núcleo. Eu tive muita sorte mesmo em diversos pontos da gameplay. Vocês viram que eu estava em brutal e simplesmente tinha uma semó na mão. Eu tinha que me atacar com uma semó e não podia morrer. Mas enfim. Eu não sei bem como é que vai ficar a programação do canal. Eu estou a pensar fazer um vídeo de Call of Duty. Um vídeo da nossa série de easter eggs and glitch de GTA 5. E outro vídeo do modo de história de GTA 5. E eu não sei. Ainda vem aí um multiplayer. Por isso não se preocupem que não vai faltar vídeos no canal. Tanto de Call of Duty como de GTA 5. Como de Call of Duty e Ghost quando voltar. E vocês viram a sorte que eu tive. Que esse inimigo estava AFK. Senão eu com certeza tinha morrido. E consegui aí um nuclear. Eu podia ter feito uma streak maior. Mas eu fui e fiquei super nervoso. A sério. Eu estava a tremer muito. Mas eu nunca pensei fazer nuclear neste modo de jogo. Foi muito fixe mesmo. Eu depois acho que só morri. Eu ainda acho que matei mais um inimigo. Mas enfim. Eu gostei muito, muito de fazer este nuclear. Um dia fiquei muito contente. Não foi a minha melhor gameplay de Black Ops 2. Como é óbvio. Porque isto não foi nada de especial. Mas foi um modo de jogo que eu nunca tinha visto ninguém a fazer nuclear. Por isso fiquei bastante contente. A gameplay está aí a chegar ao fim. Como vocês estão a ver. Deixem um like a sério. Eu peço-vos um like mesmo neste vídeo. Pois eu tenho a certeza que vocês nunca tinham visto um nuclear em sharpshooter. Por isso peço-vos o vosso apoio mesmo. Digam aí nos comentários se já tinham visto ou não. Se gostaram do vídeo. Comentem a dizer o que é que acharam. Deixem um like se gostaram. Eu vou vos deixar aí qualquer que amo. E é isto pessoal. Fiquem bem. Até à próxima.